Olá queridos amigos, amigas, começando o vídeo com uma imagem aérea do Rio de Janeiro e trazendo três lindas moedinhas para vocês, moedas de 20 centavinhos do plano cruzado, moedas cunhadas em 1986, 87 e 88, e uma delas, vocês vão ficar sabendo qual é a moeda rara da série, a moeda chave da série, a moeda que está fazendo os colecionadores ficarem preocupados porque houve uma demanda pelo álbum das moedas de 85 para cá e uma dessas moedas está faltando para quase todo mundo, vocês vão ficar sabendo, vocês vão ver a resposta do pessoal nos comentários, muita gente com certeza não tem essa moeda, então vou estar, deixa eu aproximar aqui para mostrar para vocês mais de pertinho, já viram o Rio de Janeiro aí né, e está aqui as três moedas, eu gosto de trabalhar com as três para vocês verem que elas existem, 86, 87, 88, antes, deixar o convite para me seguir em todas as redes sociais, todo dia a gente coloca vídeo de manhã, tarde, mais de tardezinho, início da noite, mais tarde da noite, está sempre juntinho, sempre pertinho, vídeos antigos, vídeos recentes, vídeos fizeram sucessos, as playlists também gente, não deixe de perder as playlists que é o caminho mais fácil de você encontrar, é uma moeda que vocês precisam, principalmente duas playlists que está muita gente assistindo todo dia, estou vendo, a procura está muito grande, as playlists de moedas e cédulas internacionais, mas preparei duas playlists e uma exclusiva especial só de moedas americanas, são 40 vídeos exclusivos de moedas americanas, ok pessoal? Então vamos aqui, as moedinhas de 20 centavos, ah, e não esqueça do meu like gente, do meu joinha, meu Deus, isso é muito importante para o canal, é com isso que a plataforma entende que seu vídeo foi legal, foi bacana, e se você colocar o like, o joinha, o que ela vai fazer? Ela vai pegar seu vídeo e vai recomendar para mais pessoas, aí a gente vai atingir aquele objetivo, o canal vai aumentar, vai continuar a gente fazendo aquele trabalho maravilhoso que a gente faz para vocês, trazendo gratuitamente valores tanto de moedas nacionais como internacionais, e se preparando, é claro, para aqueles brindes, a cada 10 mil inscritos a gente faz aquela brinde dos brindes, e agora a cada mil inscritos a gente está soltando um brindezinho para vocês, então vem cá com as moedas de 20 centavos, tá, do cruzado, mais uma vez aí na telinha, o Rei de Janeiro, o Pão de Açúcar lá em cima, embaixo aqui é a Praia de Botafogo, à esquerda aqui o Aterro do Flamengo, Praia da Urca, Praia Vermelha, certo? Então vamos voltar aqui para as moedinhas novamente, vamos direto para o... Vou mostrar três catálogos para vocês acompanhar a evolução do valor dessa moeda, as outras continuam o mesmo valor, mas uma dessas aqui está aumentando todo ano. Então veja aqui, quantidade de tiragem, de 86, 140 milhões, 157 milhões já de 87, e aí de 98, como é que ela cai bruscamente para 16 milhões, de detalhe, 16 milhões já é o que foi lançado na Casa da Moeda, só que aqui mesmo, nesse mesmo ano, entrou o cruzado novo, então essas moedas foram recolhidas, muitas foram perdidas, então não existe 16 milhões. Então essas aqui foram lançadas todas, mas essa aqui não saiu toda, tá? E muitas logo foram recolhidas, então a gente hoje pode trabalhar em torno de 5 a 7 milhões de moedas aí Brasil afora, talvez nem isso. Então nesse catálogo aqui ela já estava aí, um pouquinho a mais do que a outra, embora que eu não aceito muito esse valor, né? 57 milhões para 16, a diferença de 1 real isso não existe, né? E aqui a Flor de Cunha já vai a 16 reais, já é até tudo bem, porque ela já aumenta mais, as outras continuam a mesma coisa aqui, ela já aumenta mais um pouquinho, vai para 10 reais em BC, 15 soberba, né? Flor de Cunha, mas essa moeda, veja bem, essa moeda aqui, a maioria delas estão soberba, tá? Não vai vender uma moeda e a pessoa diz, ah, sua moeda é em BC, só se você arranha ela no chão. Essas moedas estão, né? 80% ou 90% soberba, tá? Não deu tempo de gastar essas moedas, tá? E aqui o valor está ficando mais justo, tá? Soberba aí é 30 reais, Flor de Cunha já 50 reais, ok? Então chegando ao final de mais um vídeo, obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. A gente viu chegando aí, chegou na hora que eu estou acabando o vídeo, vamos lá dar comida para eles. Tchau. Tchau. Tchau.